Eu queria uma ferramenta em que quando o governo confirmasse que fosse ou iria sair, realmente se cumprisse. Mas muita gente reclama que deveria ter recebido agora nesse mês de julho valores que foram suspensos. E muita gente já me confidenciou que não saiu. Teve gente que foi bloqueada, bloqueada, que voltou a receber agora em julho, mas sem retroativo. E aí a situação para o próximo mês, mês de agosto, que o governo vem falando, através do Ministério do Bolsa Família, de que novas famílias terão os valores disponibilizados do retroativo, dos bônus. Muita gente que entrou na regra de proteção e não concorda, estará de volta. E aí eu fico pensando, puxa vida, eu queria uma ferramenta para garantir-se. Olha, é para se cumprir, tá? Olha, gente, vem aí o mês de agosto, mais dinheiro, mais grana do Bolsa Família, agora no início do próximo mês. Pois é, está de volta o Vale Gás, né? Vale Gás, inclusive, que 300 mil pessoas foram cortadas porque não cumpriam as regras desde janeiro até maio. E aí ficou uma expectativa de novas famílias entrarem. Será que vai entrar agora nesse mês de julho? Quem recebe Vale Gás? Você recebe Vale Gás? Comenta aqui, sim ou não? Quem recebe Vale Gás aí? Temos 5.650.000 pessoas que recebem Vale Gás. Antes, era mais 300 mil, 5.950.000. Primeiramente, bora logo dar uma olhadinha nos pagamentos que estão sendo encerrados nesse mês, mês de julho e o início dos pagamentos do próximo mês, mês de agosto. Então, presta bastante atenção, mas antes, como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Que o senhor esteja no seu lar operando maravilhas, tá? Eu vejo muita gente aí, ô Alex, está tão difícil a situação. A gente acha que o nosso problema é um grande problema, mas por incrível que pareça, tem pessoas que estão numa situação pior. Você já parou para refletir sobre isso? Lamentavelmente, enquanto, por exemplo, agora saiu uma norma aí, o próprio presidente Lula está propondo para quem for mexer com alguma autoridade, alguém de Supremo, como aconteceu agora com o Alexandre de Moraes, com o filho dele, o presidente Lula propôs 40 anos de cadeia para quem mexer com autoridades, para quem mexer com presidentes, enfim, 40 anos. Ele propôs 40 anos de xilindró, de cadeia, e está aí para, vamos acompanhar o que é que vai acontecer. E eu já vi muita gente reclamando, puxa vida, e as pessoas que no dia a dia sofrem o assédio, o assalto, sem segurança, né? Mas é aquela coisa, o presidente Lula deixou bem claro, ele sabe que é uma questão, como ele chama, ah, foi o ex-presidente Bolsonaro, né, que ainda fica fazendo com que as pessoas tenham raiva de autoridades, enfim, então é muito comentário, né, e aí eu fico imaginando, puxa vida, tanta gente desempregada, tanta gente sem segurança, né, tanta gente aí enfrentando problemas, e deveria ter mais leis rígidas, para poder dar segurança à população, tá? É importante que a população tenha saúde e qualidade, segurança, educação, enfim. Quando a gente vê, dá uma geral assim no nosso país, país tão lindo, né, eu amo o meu Brasil, e eu amo o meu país, agora eu vejo muitas injustiças acontecendo. Exemplo agora, que vem muitas famílias aí, que deveriam estar recebendo o seu dinheirinho, fazendo sua feira, suas compras para os seus filhos, não está recebendo, né, é injusto isso. E aí a gente fica perguntando, cadê a ferramenta, qual é a ferramenta? Aí o governo diz, vá no Crais, vá no Crais, só manda indo ao Crais, chega no Crais, o Crais. Aqui está tudo certo. Aqui, o seu Crais, o seu Crais não está atualizado, não pode ser feito mais nada, agora é esperar, né? E aí a gente vai esperar até quando? Tem gente que diz, eu espero dois meses, Alex, eu espero quatro meses. Você espera receber o Vale Gás há quanto tempo? Comenta aqui. Quanto tempo que você espera? Eita, agora vai sair o Vale Gás. Outra coisa, quantas e quantas pessoas, quanto tempo você está esperando ter uma chance de entrar no Bolsa Família? Você conhece alguma família que já deveria estar no Bolsa Família e não está? Está na fila de espera? Comenta aqui, tá? Outra coisa, quanto tempo você espera, por exemplo, ser desbloqueado? Quanto tempo você vem aguardando receber o retroativo? Comenta aqui, dá a tua opinião aqui, né? Você conhece alguém que está nessa situação? Faz tempo que está esperando, esperando, esperando e nada? É lamentável. Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever. Você que está visitando a gente pela primeira vez, se inscreve aqui no nosso canal. Está vendo aqui o nome que escreveu, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. E esse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá? Nunca perca a esperança, tá? Nunca, nunca. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus muda a situação. Entregue sua vida a Ele, tá? Confie nele e o mais Ele fará. Tem muita gente aí que recebe um salário mínimo, mas é feliz, vive feliz. Enquanto isso, eu já vi muita gente que recebe dois, três, tem uma renda maior, é infeliz. É infeliz. Não consegue colocar sua cabecinha para dormir. Enquanto isso, tem muita gente que ganha um salário mínimo, é feliz a vida, agradece a Deus todos os dias. Eu estou falando isso porque eu quero saber de você. Você se sente uma pessoa feliz ou infeliz? Você se sente abençoado, abençoada ou não? Então, você já recebeu algum livramento na sua vida, você já viu, você já teve cura, você já viu o milagre acontecer com você ou alguém da sua vida? Pois é. Se ainda não, espere que o nosso Pai, o nosso Deus, é um Deus de milagres, viu? E milagres acontecem. Então, tem muita coisa que a gente nunca pode perder a esperança em Deus. Em homens, em presidentes, em políticos. Isso não confie, tá? E ainda, a palavra de Deus diz isso, nunca confie no homem. Maldito homem confia no outro, tá? Agora, em Deus, pode confiar. Em Jesus Cristo, pode confiar. Tudo vai fluir, tudo vai dar certo, tá? A gente já tem que começar com os olhos espirituais. Porque se for olhar com os olhos carnais, a gente vê tanta coisa errada, né? Tanta injustiça, mas quando a gente fecha os olhos, Senhor, que eu confio em Ti, eu acredito, Senhor. Que tudo isso é passageiro e que um dia estarás conosco, estarás nos levando, Senhor. Porque ele disse isso, estaria indo preparar mansões celestiais. E aí vai escrever seu nome no livro da vida. Quem crê nisso? Diz amém. Glória a Deus. Amém? Comenta aqui, tá? Bora aos pagamentos. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Pagamentos do próximo mês, valores recheados, hein? Mais grana, mais dinheiro. Primeiro, bora dar uma olhadinha nos últimos dias, última semana de pagamentos desse mês de julho. Então, dá uma olhadinha aí no teu celular, no teu notebook. Bora ao calendário do governo federal, o calendário oficial, mês de julho, os pagamentos. Vamos lá, então. Os pagamentos na próxima segunda-feira, dia 24 de julho. Quem tem NIS 5, então muita gente já pegando na grana, muita gente no sábado já tem a disponibilidade. Outros vão querer só pegar na segunda. Então, você que tem o NIS 5, segunda-feira, dia 24, mas pode pegar antecipado já, tá? O NIS 6, terça, 25 de julho. O NIS 7, quarta, 26 de julho. O NIS 8, quinta, 27 de julho. O NIS 9, sexta, 28 de julho. E o NIS 8, encerra com o NIS 0, 31 de julho, uma segunda-feira. Então, nesse caso, quem tem NIS 0, pega no sábado para a semana, dia 29, tá? E aí, encerra o mês de julho. Agora, o mês de agosto, gente. Mês de agosto, atenção. Os pagamentos vão começar sexta-feira, dia 18, 18 de julho, NIS 1. Atenção, quem tem NIS 1, próximo mês, pagamento começa sexta, dia 18. O NIS 2, uma segunda-feira, dia 21. Você sabe que quando o pagamento cai na segunda, antecipa para o sábado, dia 26. Muita gente diz, olha, será que no mês de agosto vai ter antecipação para as cidades que aconteceram as fortes chuvas? Provavelmente, né? Então, a gente vai aguardar essa questão de antecipação, tá? Bora lá. Agosto, NIS 3. Terça-feira, dia 22 de agosto, né? NIS 4, quarta-feira, 23 de agosto. NIS 5, quinta-feira, 24 de agosto. Esse é o calendário do próximo mês que vai vir Vale Gás, viu, gente? Vale Gás no valor 100% ou R$ 109 ou R$ 112. NIS 6, quinta-feira, 24. NIS 6, né? Aqui é o NIS 5. NIS 5, quinta-feira, dia 24. Agora sim, NIS 6, sexta, 25 de agosto. Aí vem NIS 7, segunda-feira, dia 28. Então, quem tem NIS 7, cai na segunda, pega no sábado, dia 26 de agosto. NIS 8, terça-feira, dia 29. NIS 9, quarta-feira, dia 30. E o NIS 0, dia 31, quinta-feira. Portanto, está aí os pagamentos do mês de agosto. Vai começar no dia 18, na sexta-feira, 18 de agosto. Está aí para você os pagamentos do próximo mês. Ok, pessoal? Certinho? Tranquilo aí? Você sabe que a nossa luta continua, né? A luta sobre o 10 terceiro do Bolsa Família, o 10 terceiro do BPC Lois, onde o governo não quer de jeito nenhum. A questão do Vale Gás. Vale Gás para todos, gente. A luta tem que continuar, tá? Os R$ 300 das mães de Pernambuco, até agora a governadora não pagou. Eu vi várias mães perguntando. Alex, aqui em Pernambuco já teve aquele problema do 10 terceiro, dos R$ 150, teve muita gente que não recebeu. E cadê os R$ 300? Governadora Raquel Leira de Pernambuco, cadê os R$ 300 prometidos durante a campanha? R$ 300 às mães de Pernambuco, que têm crianças de até 6 anos. Cadê esse dinheiro? Já estamos aí iniciando o mês de agosto. Já são praticamente oito meses que a senhora está no mandato. Cadê os R$ 300? Quanto será pago? Atenção você que mora em Pernambuco. Bora cobrar R$ 300 às mães de Pernambuco. Quem está lembrado que ela prometeu? Quem está... Fala aqui. R$ 300 às mães de Pernambuco. Sim. Tá? A gente está na luta, gente. Tem a questão do Vale Gás e tem a questão do emprego. Muita gente quer trocar o seu Bolsa Família por emprego. Porém, temos que lutar também por essa questão da regra de proteção. Essa regra de proteção está tirando o sono de muita gente. Eu vi muita gente inconformada, indignada, que está recebendo só a metade e não houve aumento na sua renda. O ministro, o senhor Eriton Dias, já deixou claro que problemas acontecem. Que depois desse CNIS, que tem aí os dados de mais de 80 milhões de brasileiros, erros podem acontecer. Então, o CNIS pega as informações do ano passado para cá. Então, muita gente que trabalhava o ano passado ficou desempregada esse ano. E aí o governo tem que rever essa questão. Pega os dados atuais. Dados do ano passado, tem gente que trabalhava, só que seu marido, seu filho que trabalhava, ficou desempregado. Então, agora a renda caiu. Só que o governo só está pegando os dados do ano passado, dados desatualizados. Não pode acontecer isso, né? Por isso que tem muita gente aí tendo o valor liberado pela metade, entrando na regra de proteção. Temos que mudar, temos que lutar pela regra de proteção, tá? Tem que rever essa situação aí, ok? Ó, eu estava vendo uma entrevista que passou na Voz do Brasil, completou aí mais de 80 anos, 88 anos, se não me falha a memória. E aí vários, né? O presidente Lula, o ministro Eriton Dias, vários, vários. Várias autoridades participaram, né? Através de uma homenagem. E aí, os números que foram anunciados, inclusive, a respeito do Desenrola Brasil, né? Desenrola Brasil, que já atendeu mais de 10 milhões de brasileiros. Mais de 10 milhões, só nessa semana. E aí, muita gente ainda vai renegociar. Você que faz parte do Bolsa Família, você que deve até 100 reais direto no banco, seu nome já deve estar limpo, tá? Ou o seu nome vai ser limpo. Porém, essa dívida de 100 reais, você continua devendo ao banco, ok? Agora, é lei. O Desenrola Brasil diz, olha, você está devendo até 100 reais no banco, então o seu nome tem que estar limpo. Se não estiver limpo, você tem que procurar seus direitos. Agora, se deve mais do que 100 reais, aí vai ter que renegociar no Desenrola Brasil e quem deve até 5 mil reais, tá? Entre janeiro de 2019 a dezembro de 2022, do ano passado. Ok, pessoal? Certinho? Tranquilo? Muito bem. Começa quando, Alex? Provavelmente, agosto ou setembro o Desenrola Brasil para o pessoal do Bolsa Família. O Alex, e o empréstimo do Bolsa Família? Deve começar entre agosto ou setembro. O empréstimo do Bolsa Família vai ser para todo mundo do Bolsa Família, né? O Supremo votou a maioria, só que houve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, por isso que deu uma parada aí. Mas tudo indica que voltará em agosto ou setembro. Então, fica atento aos empréstimos que serão iniciados do Bolsa Família. Ok, pessoal? Certinho? Quem está comigo aqui para a gente brigar por essa mudança dessa regra de proteção? Hashtag, mude a regra de proteção. Mude a regra de proteção. A regra de proteção, se você parar para entender, a regra é para fazer com que você consiga um emprego e não perca o Bolsa Família, né? Se você ficar de R$ 218 a R$ 660, até aí tudo bem. O problema é que tem gente que não tem essa renda. Não chegou a R$ 218 por pessoa. Mas, no ano passado, alguém trabalhava e aí o CNIS pega uma informação atrasada, desatualizada. Por isso, muita gente está tendo esse problema de estar recebendo a metade. O ministro falou, se houver esse erro, vá no CRAS, atualize e aí o sistema de novo vai fazer uma nova atualização através da data prévia. Se der certo, então você volta a receber o valor integral. A minha pergunta é, e o retroativo, né? Os erros que estão acontecendo, aí o governo vai pagar a diferença, ou seja, a outra metade? Então, bora acompanhar, tá? Você já ouviu a nossa rádio, né? A Rádio Brasil FM, vou deixar aqui embaixo. Muita música boa, tá, gente? Muita música boa, olha, eu estou amando. Muita gente está participando. Gente aí em todo o Brasil ouvindo a rádio. A Rádio Brasil FM, 24 horas no ar. Programação linda, tá? Você já ouviu a nossa rádio? Sim ou não? Comenta aqui. Olha, como é que eu faço para ouvir essa rádio? Você sempre fala, olha, gente, essa programação é feita com tanto carinho. Tanto carinho. Você nem imagina, tá? Então, olha como é simples. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Mas é simples demais. É só fazer isso aqui, olha. Coloca aí tudo junto. Rádio Brasil. Olha, do jeito que está aí vai aparecer, olha. Rádio Brasil FM. Tá, gente? Então, você vai acessar, vai ouvir, você vai gostar, você vai amar. Está vendo aí, olha? Aí aparece esse símbolo aí. Brasil FM 2. Pronto. Fez isso. Aí vem aqui embaixo, olha, dá o play. Está vendo o play aqui? Eu estou balançando o mouse lá esquerdo. Dê o play e pronto. Tome muito o hino. Está muito, muito uma música linda que faz bem ao coração, tá? O pessoal aqui, inclusive, está comentando. Você pode comentar, deixar teu alô. É o Luiz Carlos. Adorei essa rádio. Edileuza Nascimento. Adorei essa rádio. Mr. Brito Pimentel. Olá, bom dia. Edileuza. Que Deus abençoe, Alex. Você e sua família. Eu gostei muito dessa rádio. Meus parabéns. A Isabela Brito. Que lindo. Muito boa essa rádio. Deus abençoe. Me chamo Isa e moro na cidade de Valência, Bahia. Eu gostaria de ouvir Maria Massal, deserta. Então, tem muita gente pedindo louvor, participando. Está aí, para você. Vou deixar tudo junto, como você está vendo aí. Rádio Brasil FM ponto rádio 12345 ponto com tudo junto. Aí aparece esse símbolo aí, Brasil FM 2. O link vou deixar aqui embaixo. Vai ficar aqui embaixo. Está certo, pessoal? Certinho aí? Muito bem. Alex, você sumiu? Cadê seu rosteiro? Ai, meu Deus do céu. Caso 7. Deixa eu aparecer aqui de novo. Pronto. Está aí. Ok, pessoal? Compartilha esse vídeo. É importante que mais pessoas sejam informadas. Tá? Eu estou no Instagram. Blog Alex Silva. Próximo mês, não esquece, hein? Vem aí, Vale Gás. Quanto será? Será que vai ser 112? 109? 120? Vamos aguardar. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.